Eu lasco quase estourando, maior gota de cash Acende a erva, tropa o hit Minha gang investe, de BMW na city De lupa por causa do flash Pra coroar tudo da vitrine Joga o quilo na BL Joga as caminhada e prende Joga as caminhada e prende Ela desce, sobe, rebola Desce, desce, chuva de nota Abre a bag Com a quadrila encosta Chegamo roubando a cena O lã recarregou o pente Tipo explodindo o cenário Muita grana e ouro nos dentes Muito hit Novo pisante combinando com o relógio Suas amigas é beat Pra todas que hoje tem seu águio Porque hoje eu to assim Contando Dolly Green Quando não tinha o gin O mundo gira eu te disse Agora se fudeu beat Tô com sua amiga beat Fumando maconha e rachixe Tomando champanhe com whisky Cartão mastecas sem limite Só roupa de gift As top de elite Levo pra suíte no curso Pateca e Felipe Tô de kit Acelerando pela city Meus carros é speed Passa batido na blitz Tô de new city já tá no beat Na conta mais um feat Ela joga não dá pro meu time Minha gangue hoje tá suave Tem mansão com estúdio e piscina Splash Elástico o carro estourando Mó corta de cash Acende a erva drop o hit Minha gangue investe De BMW na city De lupa por causa do flash Pra coroa tudo da vitrine Joga o quilo na BL Muito hit Suas amigas beat Novo pisante combinando com relógio Carturas que hoje tem ser óbvio